Olá, agora eu quero mostrar para você como você faz para inserir uma atividade do tipo escolha, tá certo? A escolha serve para que os alunos possam fazer escolhas. Então ela é muito utilizada para escolhas rápidas e simples do tipo, você quer dividir os alunos em grupos de trabalho, você pode usar uma escolha para que eles escolham o grupo que eles querem trabalhar. Você pode usar uma escolha para pedir opinião de alunos, dos alunos a respeito de algo na disciplina, sobre algo que eles querem ver, um conteúdo que eles querem ter acesso e que você pode disponibilizar durante a disciplina. O tutor também pode fazer escolha, por exemplo, para que os alunos possam decidir em conjunto horários de atendimento. Então a escolha tem algumas opções, ela é um item que faz com que os alunos possam ter uma ou mais opções de escolha e você pode inclusive limitar a quantidade de pessoas em uma determinada escolha. Eu vou te mostrar aqui como adicionar a escolha, a inserção da escolha, é só vir aqui no adicionar uma atividade ou recurso, escolha, tá certo? Sempre aqui tem uma ajudinha e aí nós vamos abrir aqui. Eu já tenho uma escolha preenchida e vou te mostrar aqui. Digamos que você tenha, vai dar um nome para escolha, teste de escolha nesse caso, escolha o que quiser. E aí uma descrição, escolha abaixo o grupo do qual deseja participar, tudo mais, digamos que fosse uma escolha de grupo. Você tem a opção de exibir as opções da escolha na vertical ou na horizontal, vou exibir na vertical aqui para você ver como é. Você pode permitir ou não que o aluno atualize a escolha que ele fez, ou seja, ele pode mudar de ideia. Você pode permitir que ele escolha ou não mais de uma opção, ou seja, se no caso você quer dar a chance dele escolher mais de uma opção. No caso de filmes, por exemplo, que ele gostaria de ver, ou no caso de grupos, não é possível fazer isso, né? Você pode limitar o número de respostas também permitidas por opção. Por exemplo, nesse caso, eu estou fazendo o teste do aluno escolher um grupo com o qual ele quer trabalhar. Então eu tenho aqui quatro grupos, esmeralda, berilo, ametista e rubi. E para cada grupo, digamos que eu tenha 20 alunos, eu estou dando a opção de cada grupo ter no máximo 5 pessoas, tá certo? Então, você pode acrescentar também quantos campos você quiser, pode ir aumentando a quantidade de escolhas. Você pode escolher um período para essa escolha estar disponibilizada e ela vai ficar visível para os alunos só nesse período, tá certo? Então você pode marcar aqui, aqui eu não quero período nenhum nesse momento. E você pode escolher quais as configurações dos resultados, ou seja, você quer que os alunos vejam os resultados, não vejam os resultados, que é a opção padrão. Você quer mostrar o resultado ao estudante só depois que ele tiver dado uma resposta. Você quer mostrar o resultado após o fechamento do período de escolha só, por exemplo, se você configurou um período aqui em cima, você quer mostrar somente após o período, ou você quer sempre mostrar os resultados aos estudantes, tá certo? Digamos que ele possa ver os grupos e quem está em cada grupo antes dele escolher qual grupo ele quer ficar, tá certo? Então aqui tem algumas opções que você tem que testar para ver. E aí tem uma privacidade aqui dos resultados, né? Ó, publicar resultado de forma anônima, sem mostrar o nome do aluno, ou vai mostrar o nome dos alunos, tá certo? Aí depende do seu objetivo pedagógico, tá certo? No uso da escolha. Então, você pode mostrar também uma coluna nenhuma resposta, se o aluno não quer escolher nenhuma daquelas, é como se fosse minha resposta não está aqui, ou nenhuma das anteriores. E você também pode, incluir ou não, resposta de usuários inativos ou suspensos, tá certo? Nesse caso, não vou mostrar os resultados. E aí vou mostrar aqui para você ver como fica, quando você salva. Então aqui vem, escolha abaixo o grupo qual deseja, ele vai gravar a resposta. Tá aí. É isso.